O Céu Sente, nele brota uma semente de luz latente, esse é seu verdadeiro presente Doce presença, acenda a luz da minha semente e acenda a minha mente Traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor Doce criança, estenda a luz da sua inocência, compartilhe sua essência Vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor Você é a luz que brilhe e brilhará eternamente O combustível dessa luz é o amor que você sente É esse amor que lhe conduz e que você se faz presente No sorriso envolvente, no olhar tão transparente E cada ser que de você se aproxima, sente Nele brota uma semente de luz latente, esse é seu verdadeiro presente Doce presença, acenda a luz da minha semente e acenda a minha mente Traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor Doce crianças, estenda a luz da sua inocência, compartilhe sua essência Vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor 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 De volta ao nosso reino de amor